Fala pessoal, beleza? Pessoal, só explicando aqui, sou um entusiasta do mundo cripto e curto minerar criptomoedas que por muitas vezes não estão dando lucro na mineração no momento, ok? É muito importante que cada um estude e entenda o projeto que deseja minerar, caso o seu objetivo seja um longo prazo, beleza? Neste vídeo eu irei demonstrar como minerar a criptomoeda escala, bora lá? Então pessoal, esse aqui é o site do projeto e de acordo com a missão do projeto, um dos seus objetivos é distribuir riqueza para todas as pessoas e também para todos os dispositivos, certo? Por esse motivo, a mineração de escala é otimizada para processadores, permitindo até mesmo ser minerada em dispositivos móveis. Então aqui pessoal, a gente consegue ver o algoritmo que é utilizado no projeto, ele fala aqui que o Pantera é um algoritmo híbrido personalizado que combina esses algoritmos aqui e ele foi otimizado para se adequar em arquiteturas de CPU, x86 e ARM. O projeto já conta com uma ferramenta muito legal para compartilhamento descentralizado, usando a tecnologia de protocolo IPFS que é um sistema de arquivos distribuído, peer-to-peer. O nome da ferramenta é o Scala Share, que é essa ferramenta aqui. Então aqui você consegue fazer esse compartilhamento de arquivos de forma descentralizada e segura. Pessoal, também fiz um post lá no site para ajudar aí quem tiver mais dúvidas de como minerar a criptomoeda escala e vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá certo? Bora lá para as configurações. Pessoal, só lembrando aí que a Scala não é minerável por GPUs, ok? Somente por CPUs. Então, primeiramente, precisamos saber qual a carteira iremos utilizar para receber as criptomoedas mineradas. Eu irei utilizar a carteira Scala lá da Trade Ogre, tá certo? Mas vocês também podem utilizar a carteira oficial do projeto. Então eu vou abrir aqui a Trade Ogre. Já estou logado aqui na Trade Ogre. Vamos procurar pela Scala. Vou clicar aqui em Depósito. Vou copiar aqui a carteira, mas vou deixar aqui a página da Trade Ogre aberta, tá certo? Vamos lá para Hero Miners agora, que é a pool que eu irei utilizar. Então aqui na Hero Miners, pessoal, vamos clicar aqui em Start. Aqui embaixo, nós podemos ver os mineradores que são compatíveis na mineração de Scala, tá certo? Então, nós podemos aqui o SBR Miner, o XLA Rig e o XM Rig. Nós iremos utilizar o XLA Rig, certo? Vamos clicar aqui e vamos clicar aqui em cima do link para fazer o download. Ele irá abrir uma página no GitHub. Vamos baixar aqui a versão compatível com o nosso sistema operacional. Pessoal, o que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta na unidade C e dei o nome de mineradores nessa pasta e adicionei essa pasta à exclusão do meu software antivírus, tá certo? Para que o software antivírus não acabe excluindo algum arquivo dos mineradores. Então eu vou abrir aqui mineradores, vou criar aqui uma pasta com o nome Scala e salvar aqui dentro. Beleza, vamos fechar aqui agora. Agora pessoal, vamos lá para a pasta. Vamos extrair os arquivos. Agora pessoal, é muito simples. Vamos alterar o nome desse script. Vamos colocar aqui config escala. Vamos editá-lo. Vamos voltar lá para o site da Poo. Vamos copiar este comando aqui embaixo. Vamos apagar todo o bloco de notas. Colar o comando aqui. E agora nós precisamos inserir a nossa carteira e o nome do worker. Então vamos copiar o endereço da nossa carteira. E vamos substituir aqui. Vamos salvar. Fechar o bloco de notas. E agora pessoal, basta executar este arquivo aqui. Vamos executar o script. Então pessoal, eu guardei um tempinho aqui. E já é possível ver que está minerando certinho, tá certo? Agora para checarmos os status da mineração, lá na Poo, vamos copiar aqui o endereço da carteira novamente. Vamos lá para o site da Poo. Vamos descer a página. E aqui em seu status pessoal, vamos colar o endereço da carteira. Vamos clicar aqui em Luck Up. Prontinho pessoal, estes aqui são os dados da minha mineração, tá certo? Já é possível ver aqui o meu worker. O quanto ele está fazendo. Lembrando pessoal, que o pagamento mínimo de XLA aqui, são 100 XLA, tá certo? Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Quem puder ajudar aí, deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal, eu agradeço. Sucesso a todos e tamo junto. E aí E aí Tchau, tchau.